Hoje Cristo é o meu Senhor, mal me libertou da cruz Tava num barco sem rumo, a procurar alguma coisa no escuro Como uma folha seca, caída, esperando o vento me levar Eu já não tinha coragem, nem mesmo forças para levantar E eu pensava, vida passa, o tempo corre, a gente morre, isso nunca vai mudar Jamais vi sem encontrar alguém, que mudasse meus pensamentos Que me mostrasse que a felicidade não são apenas alguns momentos Mas que é preciso saber amar E ter Deus aqui dentro do peito Hoje Cristo é o meu Senhor, mal me libertou quando na cruz Seu sangue por mim derramou Hoje Cristo é o meu Senhor, mal me libertou quando na cruz Seu sangue por mim derramou Oh, 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 oh Tava um barco sem rumo A procurar alguma coisa no escuro Como uma folha seca, caída Esperando o vento me levar Eu já não tinha coragem Nem mesmo fosse para levantar E eu pensava, vida passa, o tempo corre A gente morre e isso nunca vai mudar Jamais pensei em encontrar alguém Que mudasse meus pensamentos Que me mostrasse que a felicidade Não são apenas alguns momentos Mas que é preciso saber amar E ter Deus aqui dentro do peito Hoje Cristo é o meu Senhor Mal me libertou quando na cruz Seu sangue por mim derramou Hoje Cristo é o meu Senhor Hoje Cristo é o meu Senhor Mal me libertou quando na cruz Seu sangue por mim derramou Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh